DJ para a primeira viajar do programa aqui no canal 22 e aqui nós temos Ciliandra, nós temos Francesa, nós temos Chomei, nós temos Francesa para conversar com nós hoje em noite e relacionar com o tema novo aqui Francesa, boa noite, boa noite, quando vai Francesa? Boa noite, Laio, boa noite, Sandra, boa noite, televidente, eu espero que nos recebemos hoje em noite para nos apresentar na televidente e nos cantar novo. Contento de mirar a vocês com o Ciliandra Bex do mundo aqui, me acorda, é tempo já de quebrada e fina aí a Buzanã estávamos lançando a sua canção, a sua canção na Cazona Pong e Awe nossa mira, com a generação que está seguindo também a tradição aqui. Correto, a ideia nasce para vir gravar uma canção nova, então eu quero gravar algo com a minha mulher, então se não sabe, então eu vou pedir a minha irmã, então a ideia é que nós temos gravar junto a Bex depois de bastante tempo. Para bem, para bem que seja aí, Sandra. Bom, eu também quero, Dona Buzanã, uma palavra de para bem, uma bonita canção, que eu aguardo a apresentar o Ninho junto com o Xaomé, com o Uau, a conquistar o meu coração, vestindo a coragem de noite. Ciliandra, eu quero visitar a Buzanã Tur, boa noite, para bem que a produção aqui. Conta-nos como é gravar a Buzanã? Olha, é gravar a Buzanã, Buzanã? É todo um pique largo, mas eu já estou com dois ou três viagens, mas também é bom. Olha, um bonito vídeo clip que está acompanhando a canção aqui, minha irmã é dinâmica, Buzanã, trabalha aqui, e até contar-me como é parte de John Francis na Holanda. E a Buzanã? A Buzanã, nós gravamos aqui, e depois nós nos enviamos para John, e John enviamos para nós, nós nos enviamos para ele, e ele acabou com a escola, e nós voltamos para trás. Essa tecnologia hoje em dia, e verdade, é uma bonita canção, minha irmã é enfatizada com a Ciliandra, Francela e John Francis da România, e é orgulho de Francis Jacobs, junto com nós também. Boa noite, Lionel. Correcto. Francis, boa noite. Francis, vou vir aqui também no programa. Quando vai, Francis? Boa noite, boa noite, Lionel. Boa noite, Sandra. Boa noite para o televidente. Quando nós temos uma ideia que nasce de você? Ideia nasce de Francela, por certo. Ok, ok. E me te convisa com o momento, eu vou fazer uma gravação com sua mulher, minha irmã, por certo, Shomay. E de caso aqui, agora, a ideia é crescer, porque nós vamos gravar um completo tour. Ok. E agora, nós vamos fazer a gravação tanto na Arroba, mandando via Dropbox para John Francis, ou, promete que sei, John Francis manda canção. E agora, nós vamos trazer a melodia e letra da Timmy, somente a arte ultima, a poesia ultima da Timmy, mas foi a letra da e melodia da praticamente 10 meses. E nós vamos em casa, assim, nós vamos gravar, manda John Francis para controlar, se está ok, pode mandar, assim, nós vamos. E depois, a ideia para trazer o videoclip. E aí, o videoclip, agora, nós vamos trazer, durante dois meses a final, John Francis vai gravar DJ na Holanda, e mandame para mim, para editar, que ele tem outro, e nós vamos ver. E aí, depois, a minha canção, o videoclip da Timmy, você vai vendo, Holanda, Arroba, Holanda, Arroba, Holanda, Arroba. Exactamente, ensiname esse lado. Mais como é, está aí para o YouTube também, para buscar o videoclip aqui. Seguro, está aí para o YouTube, para qualquer pessoa que está interessada, por aí, ele vai, Oh, Nio Jesus, videoclip 2, esse é um, High Definition, tem dois de nombres, High Definition é o número 2. Hopi bom, hopi bom. Não sei, Xomei, Xomei, boa noite, Xomei. Xomei, gosta de cantar com o bai cubo? E então, empa, com a bai que cantica? Bom? Está fácil para gravar no estúdio, Xomei? Si? Então, Xomei, mantendo o cabo por conta de um dia com o dia são chinês? Si? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Excelente, Xomei, Francis, Francela e Ciliandra, nos quer agradecer, Bolsonaro está junto conosco, a noite, trazendo você uma bonita canção para nos compartilhar com o povo de Aruba da temporada aqui. Me quer um mensagem, Ciliandra, que o mensagem não está de uma temporada, mirando que o ano está acabando. É bonito mensagem de Bolsonaro também para o povo de Aruba. Avel, o mensagem está para mostrar que o povo de Aruba está passando, para o povo de Pásco e ano é um pouco, para passar com todos os familiares, para portávamos para o nosso anúncio, para o povo de Aruba. Bom, muito obrigado, e... quem mais? Bom, não te quero dizer nada, tu espera que não se esqueça do ano. Mais e mais obrigado. Obrigado, Francis. Obrigado. 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 Temporada que vai bem com a canção. Bom, nós vamos continuar hoje com o programa. Onde nós vamos, você, Sandra? Bom, não está mais um rato, nós vamos virar um modo show de Trash Byronchi.